Já pensei em matar-me. A vida a minha não fazia sentido. Faz sentido. Queria caminhar no poder, olhar para o espelho e não gostar. Estou aqui pelo meu filho só. Não sei, não sei o que vai ser a ti. Podia que eu morrer. Foi uma criança muito rejeitada pelos meus colegas de escola. A minha mãe levava-me ao colo, para a escola. Faz isto. Ela não queria brincar comigo. Querida Ruth, está a ler esta carta porque o programa Casa Feliz tem uma notícia para lhe dar. foi selecionada para a mudança de visual do nosso programa. Vamos conseguir, vamos utilizar o seu sonho. E a partir de hoje vai poder olhar para o espelho e gostar do que ver. Beijinhos, Diana Chaves. Tineno ... Obrigada Rai. make... Eu sei que tu não gostas de poder hoje. Obrigada. Estou para parar aí em casa e depois chegou a hora. Chegou o grande momento de conhecermos a nova Ruth Fernandes.